Fala gurizada! Beleza! Hoje a gente vai farmar alguma coisinha legal, cara, pra poder fazer um dinheirinho ali, né, cara? Eu tô querendo comprar uma motinha no último vídeo aí, então eu posso soltar o carinha lá, só que o carinha me deu só 125 pila, né, velho? Mas eu tô achando que aquele cara tinha mais dinheiro, velho, mas não tem como eu, não tem um sistema ainda pra eu saber quanto de dinheiro o cara tem, né, então eu vou fazer o quê? Dei só um tirinho no pneu do cara e mandei ele vazar, se você não viu esse vídeo ainda, foi o último que eu soltei aí de GTA. Foi sábado? Esse vídeo aqui eu não sei se eu vou colocar no domingo ou na segunda. Então o vídeo que eu fiz o assalto foi no vídeo de sábado. O que dá pra gente fazer, cara, aqui agora, é farmar maconha, cara. Eu já vi muita gente fazendo vídeo nesse servidor. Eita! Fazendo vídeo nesse servidor aqui. Fazendo live, tá ligado? Mostrando como é que faz maconha, essas porra, então parece que o admin liberou pros caras fazerem isso. Então, eu vou mostrar aqui também como é que faz, cara. Porque o servidor lá que eu jogo não pode fazer isso, tá ligado? Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que pega maconha, essas coisas. A gente vai lá embalar a maconha e depois vender a maconha, cara. Aí depois a gente tem que lavar o dinheiro ainda. Porque não é dinheiro sujo, né? Você vai fazer vendendo maconha, vai ter que ir lá na favela lavar o dinheiro, cara. Eu não fiz esse processo ainda, então a gente vai perguntando qualquer coisa ali no chat, cara. Aqui, a gente tá chegando aqui agora na estufa. Estufa da maconha. Parece que não tem ninguém aqui no momento. Se tiver voz de fundo é porque tem gente aqui em casa, mas foda-se. Aí, chegamos aqui agora. Foda que eu ainda não sei como é que tem um carro, mas... Nossa, esqueci de botar gasolina, hein? Depois tem que botar gasolina. Ó, opa. Eita, que isso? Pronto para colher. Aí, peguei. Ih, ó. Ela tá pegando aqui, velho. Olha só. Foda que pode ter negro aqui querendo me assaltar daqui a pouco, velho. O cara parece que tá construindo uma casa ali, velho. Parece que ele tá plantando. Mas ele tá pegando sete ali, cara. Ele pegou sete, deixa eu ver. Ah, pegou sete maconha. Tem mais aqui? Tem. Vai, pega aí. É, rapa. Eu vou pegar aqui. Pra não encher. Aí eu volto. Aí, agora essa aqui é a última, hein? Rapaz, aconteceu uma coisa estranha, hein, cara? Olha isso. Minha arma sumiu, velho. Tipo, sumiu. Não tem mais arma, velho. Não sei porquê. Nossa, eu tô com uma faca aqui agora nessa porra. Vai se foder, velho. Vai ter que comprar outra arma, velho. Caralho. Sai, sai de mim a pessoa. Aí. Porra, que vacilo, cara. Arma sumiu do nada, do nada, do nada. Tem que gastar agora umas seis mil pra comprar arma, velho. Vou fazer isso depois, cara. O cara que se foda, velho. Agora eu vou direto lá embalar a droga, cara. Eu acho que é pra embalar aqui, velho. Eu não sei como é que é o processo aqui desse servidor. Como é que faz. Eu tô achando que agora eu tenho que levar pra embalar a droga. Aí depois eu tenho que achar quem compra a droga. Aí depois que eu vender a droga, eu vou ter que ir lá e lavar o dinheiro. E eu creio que é essa sequência. Eita porra. Já tá até dia já, velho. Demorou pra caralho pegar lá, hein. Acho que eu consegui pegar, acho que 85. Plantas de maconha. Vamos entrar aqui. E vamos rezar pra não ter ninguém lá também, né. Esperando com a arma e tentar matar nós. Parece que quando o servidor vai começando a ficar dia, vai mudando o clima, vai ficar dando essas travadinhas, cara. Ó, já não gostei desse, desse explosão, cara. Puts, calma. Antes de ir lá. Cadê? Antes de ir lá, cara. Urgentemente. Deixa eu fazer um cortezinho aqui, que eu vou ter que ir lá e botar gasolina, velho. Senão a gente não vai conseguir voltar, não. Já volto aí. Bom, agora sim. Agora o tanque tá cheio aqui agora. Agora vamos lá. Tomara que seja aqui, cara. Tomara que seja aqui o local pra... Pra prosseguir o processo aí, pra... Prosseguir o processo aí. Prosseguir o processo aqui do... Do processamento, tá ligado? Tomara que o processo, ó. Caralho, mas tá dando umas travadinhas bem chata. Ih, rapaz. Eu não gosto assim não, hein. Isso dá medo dessas carras, hein. Vamos ver se é aqui, né, velho. Deixar o carro aqui fora. Será que tem como entrar na casa? Vixi, não tem como entrar na casa, não. É por trás, isso? Ah, aqui, ó. Embalando a droga. Ela tá embalando a droga. Caralho, isso vai demorar, hein, velho. Muito bom, eu tenho uma arma aqui agora, velho. Puta aqui, para. Por que que essa porra foi sumir, velho? Vou ficar com uma faca na mão, vai, aqui. Ih... O que é aquela porra lá embaixo? Ih... Tá correndo, hein, tá correndo. Vou pegar uns carros aqui, velho. Tô confiante nesse cara, não, velho. Tô sem arma, é foda. Vou guardar nosso carro aqui atrás, ó. Se liga. Isso vai dar merda. Caralho, achei que meu motor tinha fudido, velho. Porra, o motorista igual eu, assim. Aí, deixa assim, velho. Acho que aqui não dá para ele ver, não. E o que o cara tá fazendo ali embaixo, cara? Será que é algum tipo de droga também? Essa porra tá piscando. Tem um barco parado ali? Tem alguma coisa para fazer no mar aqui? Não é aquilo que eu tô vendo, não. Sei lá, velho. Eu vou processar aqui, e se der alguma merda, eu volto. Bom, acabou aqui. Agora a gente vai vir aqui nesse local, para poder vender a droga, cara. Tá ali. 84. Maconhinha embalada. O áudio do jogo. Não sei se ficou baixo, só para mim. Acho que era só para mim. Porque eu acho que eu tava com o áudio baixo. Agora a gente tem que ir a 9km, cara. Foda se tiver polícia no meio do caminho. E a gente tá sem arma, cara. Isso que é o foda. O negócio é eu comprar outra arma e ela sumir de novo, cara. Aí é foda, né? Eu vou tentar fazer isso aqui sem ter arma, cara. Aqui é o local, cara. Será que eu tenho que entrar lá dentro, velho? Deixa eu ver. Ué. Deixa eu esconder meu carro ali, velho. Um barulho de carro, velho. Ué, velho. Como é que eu vou... Será que eu vou ter que subir ali? Ué, aqui na frente? Tá achando que é aqui dentro, hein? Caralho, meu irmão. Onde que é isso? Tem que subir a escada ali. Escondem aqui o carro. Essa porra aqui, vamos ver. Deve ser aqui, cara. Tá mandando o seu... Acho que é aqui pra cima. Se não for aqui pra cima, é dentro de alguma casa aqui, velho. Deixa eu ver aqui, velho. Deixa eu ver aqui, velho. Puta que pariu, velho. Caralho. Brincadeira, velho. A porra da senha é uma charada em francês e ninguém sabe. Meu Deus do céu, velho. Eu peguei droga à toa. E aí, rapaziada, acho que o vídeo vai ficar por aqui, cara. Porra. Isso podia ter avisado antes, né, velho. Ah, caralho. Eu vou tentar ter se jogado aqui, velho. Será que é muito alto? Deixa aí quieto. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não deu pra vender aí, né? Porque precisa de senha e ninguém sabe a senha dessa porra. Então, até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.